Bruno, muito bom essa vitória do Palmeiras fora de casa, apesar de ainda devendo um rendimento, foi bom, segundo tempo melhor né Bruno? É, a partir do momento que saiu na frente o jogo ficou bem tranquilo pro Palmeiras, construiu o seu placar, o 3x0, um time fortíssimo nos contra-ataques e o Palmeiras dentro da sua característica, defesa forte, bola aérea forte, contra-ataque forte, precisa melhorar quando tem posse de bola mas é um Palmeiras que a gente conhece bem, é um time perigoso que vai somar muito ponto e vai perder pouco. Bruno, e esse Palmeiras? E de cara tem gente perguntando aqui pra sua avaliação sobre Deverson, o retorno Ah, o Deverson fez um gol bonito de cabeça, Deverson ele tem algumas características muito claras de cabeça ele vai bem, ele é bom no jogo aéreo, bola longa até também porque ele sobe bem, ele ganha no alto ele consegue segurar ou consegue pelo menos raspar de cabeça, ajeitar pra alguém movimenta muito, pressiona o adversário e muitas vezes toma a decisão errada, às vezes ele perde muito gol então o Deverson ele tem virtudes e defeitos bem claros, mas eu acho que é um jogador útil ainda mais no elenco que só tem o Luiz Adriano de centroavante mesmo, específico o Deverson passa a ser uma boa opção ao Luiz Adriano Quer dizer, pra você foi bom o retorno? Sim, sim, se tivesse que comprar, eu não compraria, mas já que ele já é do Palmeiras ok, ele vai ajudar Já que tá É, ele vai ajudar, ele é um bom centroavante, não é nada demais, só que é um bom centroavante participou do título brasileiro de 2018 e foi importante naquela conquista ele é um bom jogador, ele pode sim ajudar o Palmeiras Fausto, quero ouvi-lo, Fausto, sobre o jogo que você acabou de mostrar Fausto Favara Bom, Valerino, o primeiro tempo não existiu, né, entre Juventude e Palmeiras aí no segundo tempo, depois que saiu o gol contra e foi um golaço contra do William Matheus com mira certa ali, ele focou, virou, escorou de cabeça pro fundo da rede e jogador do Palmeiras, aí sim facilitou a vida do Palmeiras Palmeiras tem muito mais qualidade, Palmeiras tem muito mais time, o Palmeiras ainda deve pro seu torcedor uma apresentação melhor, né, os 3x0 foi ótimo fora de casa mas, Palmeiras ainda tá devendo pro seu torcedor mais segurança, né, mais qualidade, né e enfrentou o Curitiba, que tem uma equipe frágil, não adianta esperar do Curitiba algo muito além disso que apresentou hoje vai brigar pra não cair, subiu nessa temporada e vai brigar pra não voltar pra Série B belíssimo resultado pro Palmeiras, mas o futebol em si, ainda o Palmeiras está devendo E o nosso Pedro Marques fala sobre o jogo e também dá informações sobre o Palmeiras próximo jogo do Palmeiras, se eu não tiver equivocado, é contra o América, é isso? É isso mesmo, no domingo, às 11 horas da manhã, a cobertura completa da Jovem Pan e você falava da classificação, isso, em São Paulo, aqui na casa do palestra e você falava sobre a classificação, o Palmeiras pulou pra quinta colocação do campeonato agora com sete pontos, são quatro jogos, duas vitórias, um empate, uma derrota nós estamos aguardando a entrevista coletiva do professor Abel Ferreira que deve acontecer dentro de instantes lá em Caxias do Sul três graus, o frio de Caxias, mas que não atrapalhou o Palmeiras em campo o jogo pegou fogo, 3x0 para o Verdão no primeiro tempo uma partida bem morna, pouca criatividade dos dois lados mas como disse o Fausto, foi apenas o gol contra aparecer a infelicidade do outro lado, pro Palmeiras entrar na partida e uma equipe do orçamento, do tamanho da sociedade esportiva Palmeiras acho que não pode depender de um gol contra adversário tem que criar chances, tem que envolver o adversário melhorar a criação ofensiva, Vanderlei é, nessa linha, aquela história que a gente fala nós falamos hoje no programa, que o torcedor quer que o seu time vença venceu por 3x0, não jogou um futebol dos sonhos mas a vitória é importante, se não tivesse vencido seria uma fumaça com a seleção é diferente, ela tem que ganhar e te mostrar um bom futebol fala Rafael Tebas olha Vanderlei, eu acho que o Palmeiras esse ano vai ter um panorama semelhante com o ano passado, vai brigar com o Flamengo pelo título porque tem realmente um time muito melhor que seus adversários hoje, por exemplo, foi um bom exemplo porque o Palmeiras não estava jogando bem e mesmo assim conseguiu vencer porque tem jogadores que são melhores que os seus adversários o Gustavo Scarpa hoje deu 3 assistências foram 3 gols do Palmeiras e 3 assistências do Gustavo Scarpa então acho que o Palmeiras vai ter um campeonato tranquilo não sei se será campeão mas vai brigar pelo título junto com o Flamengo Alô, alô, boa noite Oi, boa noite, Vanderlei Nogueira Quem fala? Quem é o de Mendrade, Rio Preto Diga, querido Ah, Vanderlei, eu queria saber principalmente do Bruno Prado que ele é bem imparcial esse Thiago do Palmeiras parece que o time só joga feio joga estilo filipão, é isso mesmo? Boa noite, obrigado Ah, do abração, diga, Bruno Ah, eles têm semelhança sim e pra falar de um português vai, o José Mourinho assim, ideias, né não tô falando da carreira nem do Felipão nem do Mourinho que são caras já com a carreira feita já consagrados mas o time do Abel dificilmente você vai ver assim um grande espetáculo um time se impondo esmagando o adversário você pode esperar um time de defesa forte um time que quando tiver espaço pro contra-ataque é mortal é um dos melhores contra-ataques que tem no Brasil talvez o melhor tanto que o jogo de hoje não era pra 3x0 mas a partir do momento que ele passou ele pôde ter o contra-ataque ele é um time muito forte é um time que faz muitos gols é mais um time que que quando o adversário tá lá atrás fica com a Palmeiras que é obrigado a ficar com a bola e achar espaço vai sofrer aí é complicado o Abel não é um técnico que vai proporcionar grandes espetáculos mas o time dele vai ser bem competitivo acho que o Palmeiras vai perder muito pouco no campeonato e vai somar ponto na Libertadores pode chegar longe de novo mas jogos fantásticos assim que você vai lembrar atuação brilhante vão ter pouquíssimos e aí Tchau.